Os pais de João Vitor chegaram na delegacia sozinhos e não quiseram falar com a imprensa. Cerca de duas horas depois, Catiúcia Gomes e Fabiano Moreira saíram da DEPAI sem gravar entrevista. André Bueno é advogado da família de João Vitor Gomes e João Pedro Calembo, as duas vítimas fatais da tragédia do Colégio Goiáses. Ele conta que os pais se colocaram à disposição dos investigadores para ajudar a desconstruir a hipótese de que o crime foi cometido por bullying. A hipótese de bullying está totalmente desconstituída. Por que o senhor fala que essa hipótese de bullying já foi desqualificada, né? A polícia tem essa consideração. Em razão do que já foi dito à autoridade policial, em razão do que já foi dito às famílias. Não há relatos de bullying por parte dos colegas. Há relatos de brincadeiras comuns e naturais de toda criança. Recentemente vieram à tona conversas do atirador, um adolescente de 14 anos, com um amigo. Pelo Skype, o estudante, que tinha o apelido de Adolf, tenta convencer o colega que, na verdade, o nazismo foi algo bom para a humanidade. O adolescente ainda teria uma bandeira nazista pregada na parede do quarto. Para o advogado, são indícios de que o menino já demonstrava comportamento considerado perturbador. Não houve uma fatalidade. Foram atos e omissões que decorreram no fato que aconteceu, infelizmente, no dia 20. O inquérito caminha para ser finalizado pela Polícia Civil. Ainda devem ser ouvidas pelo menos duas testemunhas. São dois estudantes do oitavo ano que estavam na sala no momento da tragédia, mas que conseguiram se proteger dos disparos.